Música PMID Categoria Banda Show Município Salvador Contado em 1995 Presidente Flávio Sertegra Regente Matheus Moraes Dirigentes Valdeci Luzia Bruno Xavier Sidney Souza Tomás Edson Gilmar Silva Michael Magalhães Itaulã Alves Orientador de linha de frente Eric Carvalho Coreógrafo Flávio Zerqueira Eric Carvalho Lucas Salu Mó Valdeci Luzia Israel Carvalho Valiza Wesley Estrela Repertório Uma Viagem pela Espanha Canção Trompete de Espanha Fiesta de Los Bravos É Tigre É Pumbanchero E Santa Esmeralda Agradecimentos A Banda Nacional Impacto da Bahia É uma escola de cidadania E amor e arte Nela possibilitamos Aos nossos participantes Uma convivência Satia e família Agradecendo A Deus E a Ivan Conceição Eterno e entusiasta De nossa existência Ao Pré-O-Fã Escola Estadual Severino Vieira Diretoria E amados alunos Sempre incluímos Na certeza De que sem Deus Não seria possível Estarmos aqui Usando sempre o nosso lema Força e união Para vencer Histórico De campeão baiana Dentre inúmeros outros Títulos Alcançados Por seus periféricos Impacto da Bahia Em julgamento Título 1 Eu sou impactor de Salvador Não nos deixar, sentimos prazer Tem força, sentimos prazer Não nos deixar, sentimos prazer Eu já ouvi, não sei você Volta em um mar, é nosso, para nós Não nos deixar, hoping para a gente なar para a gente Atração je jin Escolha! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.